Será que eu sou um ET? Mano, eu não sou daqui Tô brisando sozinho Se eu não tenho amanhã E quem me fez crescer Era da minha espécie A minha vida é igualzinho O filme do Tarzan Acordei perdido em Amsterdã Quanto fedendo a flor e o macarlam Falando de latex de um sutiã A mina era rica, é da São Lohan Eu vim pra uma Eurotrip Enjoei de mesmo trap Enjoei ser o chefe Tá com stress, então trap Na boate de folga dela Ela me olhou, eu quero aquele Ela quer o café com leite E eu chamei no chique dele Tomei de um charme, uma ingressis very bad Mas diz que serve pra ter sexo com o BR No quarto é só porrada Até que a cama quebre Tá achando que cem episódios de Breaking Bad Deixa eles acharem que só importa o dream Querem congelar pra se sentir de um novo O mundo vai girar, então let it rip E o passado superar, let it go Falam mal e é sempre assim Mas não tem um argumento pra me criticar Deixa que falem de mim Já traçados precisam de algo pro dia Mano, eu me tornei um gênio E sem salabim Me concedi três desejos Eu sou mais rica que o Aladdin Eu sou mais rica que o Aladdin Ele precisou de um jeito que eu consegui sozinho Eu sou mais rica que o Aladdin Quando eu canto eles olham pra mim Eles falam nossa bi Bolso cheio de sushi Wassabi Peraí Tek enfiou, fugi dali A lâmpada acendeu com as minhas ideias E eu resolvi sair Foi com tapete vermelho que eu saí voado Já de ligo o GPS E hoje ser minha namorada do deserto Até caminho das índias eu grito Tchalo, tchalo Pedi um pit stop na minha casa Passei o Himalaia Mas que visão mais paia Tô com tanta grana que tô fazendo Mandala Mas não vou mandala Faço o que quiser gata Só não desmereça pra depois não quebrar Quando eu passa de novo segura sua emoção Sou herdeiro do tesouro Me chama de ladrão Por andar com tanto ouro Isso é ostentação Nunca viu alguém tão novo Cheio de cívão Mano eu me tornei um gênio E sim sabe Me concede três vezes Eu sou mais rica que o Aladdin Eu sou mais rica que o Aladdin Ele precisou de um gênio E eu consegui sozinho Eu sou mais rica que o Aladdin Eu sou mais rica que o Aladdin Eu sou mais rica que o Aladdin